Pô, eu tenho uma história da Globo, você falou da Globo, a gente pode até voltar lá, do Ronaldo Fenômeno, né? Primeira vez que eu sou, pra mim, o maior jogador da história de gol foi o Ronaldo Fenômeno. Mas eu acho que pode, pode, tá tudo certo. E achei ele foda e ele foi no programa, cara, cortei o cabelo igual o dele e tal, recebi ele na Fátima. E era um dia antes do Corinthians e Boca Juniors, na final de 2012. Aí eu falei pra Fátima, posso pedir foto com ele em greve? Ela falou, não, pelo amor de Deus, Vitor, porque você precisa se comportar como artista agora. A Fátima me dava uns toques muito legais, assim. Não, mas esse toque eu não gostei. Imagina, porque eu era muito deslumbrado, né? Tá, mas uma foto fora do ar pode. Ah, não, isso podia, mas eu queria no ar, eu queria fazer o mise-en-scène todo, cortar o cabelo, mostrar pra ele, entrar com a camisa do Brasil falando, ah, Fátima, como você vai e tal. Pô, não, se comporta e tal, eu falei, ok. Mas não deu dois minutos de programa, eu falei, ô, Ronaldo, ô, me arruma uns ingressos pro jogo amanhã lá, meu. Aí o Ronaldo falou, eu só tenho credencial, e o Ronaldo arrumou credencial, cara. Pra ti. Pra ti, pra mim. Ah, tu tá brincando. Fui gravar. Você já viu esse vídeo, eu no viado do Chá, falando no Corinthians? Não, bota aí. Posso botar pra você ver? Pode, me manda depois? Mando, mano. Então tá, vai entrar. Aí que eu encontro. Será eu ao vivo na Globo, quero que você veja a cara da Fátima. Assim, ó. Ela dormiu com o cabide na boca, ela tava com o sorriso ao contar. Puta na cara. Isso pra mim é patrimônio da televisão brasileira, sabe? E você vê um apresentador do tamanho da Fátima, tão grande. A Fátima é gente boa. Mas ela é legal pra caralho, queridona. Serginho também. E tu conheceu o William Bonner? Conheci, e uns caras... Ó, opa. Leandro Tepezinho. Corintianão. Caraca. Olha lá, bem guri, bem magrinho. Guri demais. Cabelo raspado. Me deu um esforço. Dia de trabalho. Dia de trabalho. Vai magrinho, hein, meu? Tá uma alegria aqui. Hoje a cidade tá parada pra assistir o jogo, Pátio. Só que eu hoje não tô na função de humorista. Eu tô como repórter aqui hoje. E eu aprendi com você que repórter tem que ser imparcial. A gente não pode ter um time, uma escolha, entendeu? Então a gente tem que ver. A gente, eu quero saber a opinião da galera, quem vai ganhar hoje? Se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Pauleta do meu coração! Não pode fazer isso na TV, cara. Olha o áudio, a vozinha, ó. Bom, eu sou um professor, eu sou alguém que eu sou péssima, né? Eles aprenderam comigo, coitada de mim, né? Essa foi a última vez que eu entrei no programa, ó. Esse foi o estopim. Acabamos de ver a gota d'água de Vitor Sá. A gente foi a gota d'água. Cara, ela iludiu a parada. Aprendi contigo, do nada eu tô pulando. No meio da gaviões. Ligou pros brothers. Cara, vou entrar amanhã ao vivo. Tu veio pro viaduto do chá. Não, mas a gente tava no viaduto do chá, lá pulando. Claro, mas eu já... Cara, os caras invadiram o aeroporto. Foi uma das maiores invasões da história de um time. Mas sabe que logo depois o Thiago Leifert chegou já dando uma revolucionada, assim, no esporte, sendo engraçado e tal. Ah, isso aí é antes. É, isso foi prévio. Eu não tô até veterano mesmo, porque... Pá. Era muito novo, né? Hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, óbvio que eu faria diferente. Mas eu também não teria conquistado... Hoje eu não teria pulado tanto. Talvez eu não teria mostrado a bunda. Exato. Talvez eu não teria agredido lá o cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.